Salve, salve rapaziada, e que atropelo aí do Fortaleza pra cima do Palmeiras, 3x0 aí, o Palmeiras foi amassado, foi humilhado aí na Arena Castelão, um verdadeiro chocolate, teve dois gols aí do Luchero, deixa o likezão no vídeo rapaziada, já se inscreva no canal, bora que bora pro vídeo. A inversão de jogada é perigosa, bola na frente, que perigo, dominou, Pikachu, aliás é Luchero, vindo, bateu e o gol. Eita, Domênico. Na bola, jogada na frente, a defesa toda escancarada, hein? Luchero, ele... Aí não. Ele domina na frente, ele caiu ali do lado esquerdo, na grandeira, deu uma pica na bola, no canto alto do Everton, e o primeiro gol marcado do time do Fortaleza, Zé. E ficou no mano a mano, né? Um passe ali do time do Palmeiras, não deu muita sorte, não tava impedido. Boa bola enfiada. O verdadeiro chocolate. O Murilo Serqueira balançou pra cá, pra lá, de perna esquerda. O Everton se ajoelhou, ela foi no ângulo direito alto do camisa 21, sem chance de defesa. 1 a 0, Fortaleza faz o primeiro no Castelão, um luchero artilheiro do time. Você vê, seu Bento, quem não faz, toma, né? É, não, e outra, eu não entendi esse buraco aí, time, com dois laterais aí. Exatamente, é isso. Que buraco esse aí, cara? É o queijo suíço? O Buraco estava no sistema defensivo, tem que tomar uma chamada mesmo do Abel, tomar um gol desse aí. Não pode deixar, o luchero é bom, centroavante, bom atacante. Tomamos o gol aí, agora vai ter que correr atrás. Briga pela bola, o Flaco Lopes ganhou, Mike, rasga, a bica na bola, o Rony vai brigar por essa bola, sobe aqui também. O Brites acaba ganhando pros caras, aí vem pro domínio, Hércules, esticada de bola, com perigo na entrada, anália, pica-chupa! Que golaço! 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 Luchero! 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 Luchero não tá aí possível! Que golaço! A bola ficou pedindo me chuta e meteu um petardo no ângulo esquerdo, Zé! De novo, né? No comecinho do primeiro tempo, e aí o camisa número 9, Luchero coloca no ângulo esquerdo do goleiro Everton, mas nem 45 Everton pegaria essa bola. Eita! Toma o gol no início da primeira etapa e toma o gol no início da segunda etapa. Agora correr na subida da Brigadeiro pra tentar, quem sabe, um empate. Luchero marca o segundo dele. Movimentou a bola, Lucas Sacha. Ele faz a abertura de bola agora lá de esquerdo pro Bruno Pacheco. A bola no Pikachu voltou, Bruno Pacheco se apresenta, passa no meio de dois... Bora, Fortaleza! E invadiu! A área bateu pro gol e o gol... Ah não, velho! Caraca, Domênico! Que amassos, hein? Ele foi levando todo mundo, o tal do Bruno Pacheco. E aí, invadiu a área bateu no canto esquerdo do Everton, Zé! Ele dribla o time inteiro, dribla os laterais que permaneceram no jogo, dribla o zagueiro, dribla o Murilo e bate cruzado. Ele sai quase do campo de defesa e dribla todo mundo. Caraca! O Mike não segurou, o Murilo chegou atrasado. Bateu cruzado, lacra o caixão do Verdão lá em Fortaleza. Ela beija o Pacheco e vai no fundo do gol. Moio, a maionese desandou, o Palmeiras vai conhecendo. 3 a 0 diante do Fortaleza, um Fortaleza remendado... Eita! E olha, uma vergonha em Fortaleza, Domênico. Nós estamos tendo uma noite de Corinthians aqui, seu vento. Tá uma boa, hein? É verdade. Essa daí, a gente... A gente falou antes, essa formação que entrou. E depois quando ele tira o zagueiro... Olha aí, olha o buraco que ficou aí. Ficou um buraco. Né, Abel? Abel, você cagou, velho. Hoje você errou aí. Você cagou, hein? Vem o time do Fortaleza partir pelo campo ofensivo pela ponta esquerda. Encarou a marcação do certo, tenta a finalização. Bateu o golaço. Gol do Fortaleza, Guilherme. Gol do Fortaleza lançado nas costas da marcação do Palmeiras. Ele corta uma, duas vezes pra cima do Murilo. Acaba finalizando certeiro sem chance para o goleiro Everton. 1 a 0 para a equipe do Fortaleza. O placar está aberto com menos de dez minutos de jogo. O Leão faz um. O Palmeiras tem nada. Numa bobeada da zaga da equipe do Palmeiras, né? O Fortaleza que praticamente não tinha pego a bola ainda, né? Partiu num contra-ataque ali, totalmente desprecavido. O time do Palmeiras defensivamente. O Lucero que é um bom atacante ali, praticamente mano a mano com o Murilo. Fez o corte, puxou pra perna canhota e abriu o placar. 1 a 0 para o Fortaleza. E agora o Palmeiras vai ter que... Leão fez um churrasquinho de pouco hoje, hein? O Veiga não vai bem de ponta. Nunca foi, né? O Veiga sempre centralizado, né? Mas aí traria ele mais pra meia, né? Mas enfim... É que o problema é que é ficar um buraco, né? Na ponta direita ali, né? Que o Caio Paulista tem um buraco, eu sou mais um buraco. E vem o time do Fortaleza trocando passes pelo meio. A bola sobre o Lucero, bateu golaço! Mais vareio! O do Fortaleza. Que finalização de fora da área. Ali um petardo sem chances pro goleirão Everton. Amplia o placar do time do Fortaleza. 2 a 0, Guilherme. 2 a 0 pro Fortaleza com menos de 3 minutos da etapa final. Fortaleza amplia o placar num baita golaço, viu? Fiquei em dúvida se foi o Lucero, se foi o Pikachu. Fui um baita golaço da equipe do Fortaleza, viu? Foi o Lucero mesmo. No ângulo, sem chance. Nem dois goleiros, o Everton, pegariam essa bola. E um buraco que tava na zaga. É aí que tá. O problema aí, ó. Olha o buraco que ficou ali na zaga. Veio o Rocha pra ajudar o Murilo. E aí, meu véi... E o time do Fortaleza mantém a posse de bola pelo campo ofensivo. A bola fica em disputa perto da linha divisória do Gramado. Joga por ali Pedro Augusto. Eles tentam sair, desvencilha da marcação. Toca pelo lado esquerdo com Bruno Pacheco. O passe é curto. Deixou a bola. Recebeu de novo o Bruno Pacheco. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Vem o time do Fortaleza. Entrou dentro da área. Finalização, bateu e é gol. Cara, o gol do Fortaleza. Venga de zagueiro ali, véi! Acabou! Terceiro gol da equipe do Fortaleza. Foi feio, mano. Agora foi pro Brejo, né, Guilherme? Acabou, né? Agora acabou. Este jogo já foi para o Baralho. Agora cabeça no lugar pra não se tornar goleado. Uma partida pífia da Sociedade Esportiva Palmeiras que numa jogada individual do Bruno Pacheco tomou um baita de um golaço, viu? Golaço, ele passou por... Ele tava na marcação, velho. Venga, véi! Passou por um, dois, três. Chegou na cara do gol, finalizou. Ela ainda toca na trave e morre no fundo da rede. Resultado horrível do Palmeiras. O Palmeiras, vamos ser honestos, foi amassado pela equipe do Fortaleza. Foi, foi. Eita! Parece que time de Varza, né? Palmeiras totalmente desorganizado, hein? Meu, mas ali o setor defensivo foi destruído. É isso. Lamentável, Palmeiras. Um vexame em Fortaleza por culpa de Abel Ferreira. Professor Pardal Abel Ferreira. Professor Pardal, André. Calma, alugou. Hoje ele chegou no cúmulo. Hoje foi o cúmulo do absurdo. Hoje foi o cúmulo do absurdo o que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras. O absurdo o que o Abel fez com o Palmeiras. Um absurdo, André. 4 laterais. 4 laterais. Gabriel, menino de meio armador. Absurdo o que aconteceu hoje em Fortaleza. Uma derrota anunciada. Olha isso. Num lodo desse. Porque se não é campo de futebol, isso é lodo. É charco. O Dudu pode entrar. Aí depois o Dudu pode entrar. Que isso, André? Bahia. Olha o Bahia. Porque aqui... Olha o Bahia. Olha o Bahia. Olha o Bahia. Parabéns, Bahia. Porque o Palmeiras é horroroso. O Abel é inventor. O Abel é um professor pardal, André. Ele tá perdido. Eu coloquei na miniatura passada. Abel tá perdido. E eu falei no pré-jogo no salão aqui. Ele vai entrar com um time horroroso. Vai tomar um pau e vai tentar reverter. Não conseguiu. Não conseguiu nem reverter. O Palmeiras não tomou a segunda posição do Palmeiras. O Palmeiras não tomou o menino armando. O Palmeiras passou o Palmeiras. Passou o Palmeiras no pré-jogo. Esse bando de lambissaco do Abel. É isso. Torcida de técnico. A torcida do Palmeiras virou torcida de técnico. É uma vergonha. Os caras torcem pro técnico e não torcem pro Palmeiras. Não defende o Palmeiras. Não vê a aberração que se Abel Ferreira tá cometendo no Palmeiras. Uma vergonha. Ele é um professor pardal. O Abel... O Abel hoje é professor pardal. Inventou, André. Quatro laterais. E nem passador de pano. Os capitão passapano. Que nem venham pra live, hein? Ficam aí lambendo o saco do Abel, que é o que vocês gostam de fazer. Porque o Abel é um professor pardal. O André Fortaleza com nove de solques. Nove de solques. E o Palmeiras com o Caio Paulista. E toma o gol nas costas do lateral. Cadê o Marcos Rocha na hora que o Luchero entrou? E sobra pro Naves ainda. Cadê o Marcos Rocha, um cavalo cansado, na hora que o Luchero entrou pela esquerda sozinho? Cancinho.